Hoje estou novamente aqui no MySemercar e desta vez estou aqui para poder ir até o Dancehall, que é o lugar onde acontece uma festa no sábado aqui no jogo. A gente vai andar um tiquinho, vai demorar um pouco para poder chegar lá, por isso eu vou acelerar o vídeo. A gente vai andar um pouco para poder chegar lá, por isso eu vou acelerar. E aqui na cidade os dois ainda não estão aqui. Normalmente é possível encontrá-los aqui antes de eles irem para lá. Cheguei aqui, vejamos como está a coisa aqui dentro. Bom, vejamos quem apareceu. O doido do EDM, eu acho que já vou colocar a minha EDM para esquentar, porque senão o motor esfria e eu vou sair daqui a pouco. Finalmente tem algum chegando ali. O doido do Svoboda. Por que o doido do Carmaris não chegou ainda? Ai! Vou eu, vou esperar o terreno ficar menos acidentado e eu vou passar esses dois aqui. É agora. Pronto. Agora chegar perto do Carmaris. Ai, Fih, por que você parou? Com licença, mas eu quero passar. Deixa eu passar aqui, né? Potência, a gente tem potência para poder passar. Só que tem uma coisa, as estradas aqui são muito acidentadas. As árvores, os pochos, tem física rugada. Deixa eu fazer uma coisa. Eu tenho que beber uma água ali. Mas então, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu tenho que beber uma água ali.